Seis de oito bibliotecas públicas de Campinas reabrem nesta segunda-feira depois de um período de recesso. Atenção pais e responsáveis porque elas podem ser ótimas opções de lazer aí durante as férias da criançada, viu? Quem tá com a gente pra contar como a população pode usar esses espaços e serviços é o repórter Carlos André. Bom dia! Pois é, Juliana, bom dia a você, bom dia a todos que estão em casa. Olha só, nós estamos aqui no Bosque dos Italianos. São 14 mil metros de área verde. Imagina vocês aí de casa poder ler um bom livro, um excelente livro, ainda com uma área linda dessa, uma área verde. Nós estamos aqui na biblioteca Monteiro Lobato e a gente vai entrar pra ver esse espaço. Um pouquinho nos acompanha. Monteiro Lobato, ao todo, em Campinas, são oito espaços. Esse é um dos espaços aqui de Campinas, mais uma opção de leitura para aí os visitantes. E pra falar um pouquinho mais sobre isso, estou com o João, ele é bibliotecário aqui. João, qual que é a importância desses espaços aqui pra população? É muito importante a população ter a possibilidade de frequentar espaços culturais gratuitamente e usufruir de todo o material que as bibliotecas têm e poder fazer essa prática de leitura, participar das atividades. Qual que é o seu público aqui? Meu público é infanto-juvenil, né? São famílias e crianças e adolescentes. Essa biblioteca é a única biblioteca infantil, infanto-juvenil, do município de Campinas, né? Nós só temos materiais infantis e infanto-juvenis. Agora, na sua opinião, qual a importância da leitura na vida das pessoas? Olha, desde a primeira infância, a leitura se faz muito importante, né? Eu digo sempre que a leitura cria um mundo interior na imaginação das crianças, né? Faz com que elas possam exercitar a sua imaginação, né? Então, hoje em dia, o mundo tem muitas coisas que nos distraem, né? E que nos tornam, nos fazem passivos, né? A televisão, por exemplo, né? É muito importante pra recriação. Mas a criança não está exercitando a sua imaginação. Ela está apenas recebendo. Quando ela pega um livro infantil e é lido pra ela ou ela lê, ela tem que exercitar a imaginação, né? Criar um mundo interior. Isso é muito importante pro desenvolvimento cerebral da criança. Isso é importante, né? São oito bibliotecas aqui no município. É importante que as pessoas saibam, né? Também até pra... Porque é fácil, né? Ter o acesso, né? Fácil fazer a carteirinha. Me conta um pouquinho. Uma pessoa chegar pra me prestar um livro aqui. É muito fácil. O RG e comprovante de residência apresentam. Pode ser até o RG online, né? Comprovante de residência online. Faz a carteirinha nessa biblioteca. Leva três livros por 15 dias. Ou os gibis, né? Podem emprestar, inclusive, os gibis da biblioteca. Muito obrigado pelas informações. Juliana, então tá aí. Mais uma opção aí de leitura. Que é super importante aí no nosso processo evolutivo. Isso no geral. Então, eu fico com vocês aí nos estúdios. Muito obrigada pelas informações. Pela dica aí pro nosso público, né? Candré. Porque é importante também. É claro que a tecnologia ajuda bastante também no desenvolvimento dos pequenos. Mas nada como sair um pouco das telas e também incentivar a leitura das nossas crianças. Excelente dica pra você que tá aí na cidade de Campinas. Tchau.